Música Parece cocaína, mas essa tristeza, talvez tua saudade Muitos demores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício e tensão Uma corada virtude que perdemos Há tempos de evolução Não lembro, não lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Os sonhos vêm, os sonhos vão O resto é imperfeito Dizeste que se tua voz Tivesse, fosse igual A imensa dor que sentes Eu e tu acordaria Não só numa casa Mas a distância inteira E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São os jovens que adoecem E há tempos O encanto está ausente E até hoje em dos sorrisos O sol acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Só em casa tenho esforço Mas a água é muito E o tempo E o tempo